Olá, eu sou Shelly Duval. Bem-vindos ao Teatro de Contos de Fadas. A história de hoje é uma fábula de pobres que ficaram ricos, de um gato de botas, um bichano de botas. Uma história de bravura e ingenuidade inspirada na vida de um soldado. Tudo aconteceu muito tempo atrás, numa terra não muito longe de casa. Vocês verão, era uma vez um moleiro que vivia num pequeno reino, um reino muito pobre. Depois de uma vida de muita luta, morreu de tanto trabalhar e se aborrecer. E para o meu filho mais velho, Edwin, eu deixo o meu moinho. Moinho? E para o meu segundo filho, Edward, eu deixo minha mula. Mula? E para o meu filho mais novo, Edgar, eu deixo o meu gato. O gato! Correr! O gato de botas E para o meu filho mais novo, Edgar, eu deixo o meu gato. Versão Brasileira, BKS Mestre! Mestre! Para de me seguir, não vê o que eu estou pensando? Oh, mestre, eu tenho um plano. Um plano? Oh, um grande plano. Você é um gato burro e egoísta e só está dizendo isso para eu não matá-lo. Mas é o que eu vou fazer. Assim que parar de pensar. Você nunca vai saber a hora. Oh, o meu plano exige que você me leve à cidade, Mestre. Um dia, quando menos esperar, eu estraçalho você. A cidade? Bela, desculpa, para um gato. Não sabe que eu nunca fui à cidade? Sou filho de um moleiro. A cidade está fora do meu alcance. Uma vez eu disse que queria ir à cidade, meu pai me bateu. Eu preciso comprar roupas bonitas, Mestre. Você disse duas palavras sem sentido para mim. A primeira é a cidade e a segunda é comprar. Não sei nada sobre compras. Comprar o quê? É preciso dinheiro para comprar. E o que são roupas bonitas? Outras palavras sem sentido para mim. Tenha uma ideia. Quando estiver dormindo, eu estrangulo você. Mestre, querido mestre, sem um belo chapéu para cobrir meu cocoruto malhado que os ganchos picavam, sem uma roupa para cobrir minhas costas esfarrapatas que a mula escoceava, sem um fino par de botas para cobrir os zonetes das minhas patas de uma vila trabalhosa de gato. Não posso fazer minha parte. Venha mais perto. Para eu pôr as minhas mãos em volta do seu pescoço desprezível. Que parte? A parte? A minha parte para pôr o plano em ação, Mestre. Eu detesto o seu plano ordinário. O plano que deixaria você rico e realizaria seus sonhos mais extravagantes. Sonhos. Outra palavra sem sentido para mim. Então você não me deixa escolha. Escolha. Mais uma palavra. Eu vou ter que falar com seus irmãos que ficarão ricos e realizarão. Meus irmãos? Você falaria com meus irmãos? Infelizmente. Não dê de ombros. O gato do meu pai não pode fazer isso comigo. E nem soluça. Mas, Mestre... E nem fale mais. Você se atreveria a falar com meus irmãos? Mas é um plano tão bom, Mestre. Cala a boca, seu gato estúpido. Sua vida está por um fio. Antes que meus irmãos roubem meu plano, vamos para a cidade. Na estrada solitária para a cidade, o gato ensinou Edgar a confiar em sua lealdade. O primeiro passo do plano para deixar seu mestre rico e realizar seus sonhos mais extravagantes. A vida toda, meu pai me bateu quando eu perguntava sobre a cidade. Ele me batia todas as manhãs quando eu acordava, Mestre. Ele me batia quando eu não trabalhava depressa. Ele me batia toda vez que eu via um rato vivo. Ele me batia nos dias de chuva. Ele também me batia nos dias de chuva. Ele tinha seu lado bom. E alimentava. Quando tinha comida, é claro. Ele nunca me alimentou. É por isso que fiquei um gato esperto. Para arrumar comida. Nunca alimentou você? Não, Mestre. Ele me alimentava mesmo. Não estou mentindo. Eu acredito, Mestre. Eu acho que ele gostava de mim. Eu ando descalço por aí e você me pede potas. Não basta eu ter lhe dado um chapéu, uma capa e uma calça. O que você vai fazer de calça, gato? Nada diferente de você, Mestre. Vou pôr uma perna de cada vez. Não. Como vou pagar estas roupas? Você prometeu um coelho gordo para o chapeleiro e um faizão para o alfaiate. Por sua conta? Não. Onde vou achar um gato e um faizão? Estou arruinado. Agora você promete um veado para o sapateiro. Um veado. Um veado? É. Um veado inteiro? E bem grande. Arruinado, arruinado. Eu odeio você, gato. Não, não serve. Mas é uma pota bonita. Sinto muito, Mestre. Já é tarde. Passamos o dia inteiro vendo potas. Fica com estas mesmo. Gatinho, eu lhe mostrei botas de couro, botas de camurça, botas de trapo, botas de borracha, botas da moda, botas de cano alto e de cano baixo. Eu acho que há algum problema. Aham. Sapateiro, estou procurando uma bota que seja leve como o ar. Rápida como o vento. Uma bota que não faça ruedo e não deixe pegadas. Você tem sorte. Eu tenho um par de sobra. Bem vestido e bem calçado, o gato até parecia alguém muito importante. Arruinado. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Tchau, 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 tchau. Arruinado, arruinado. Arruinado. Mestre, isto é para pagar o chapeleiro. Veja, dois coelhos. Ih, o faisão. É para provar, mestre, que essas botas são mágicas. Ah, 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 ah. Consegui! Vós pagar o alfaiate, o zapateiro, o chapeleiro. Salvos, salvos! Estamos salvos, estamos salvos. Estamos salvos, salvos, salvos. Estamos salvos, estamos salvos. Estamos salvos, sim, senhor. Estamos salvos. Tão salvos! Eu gosto de você, gato. Bichano. O quê? Você está se sentindo alguma coisa? O quê? Riqueza. Riqueza? Riqueza e realização dos meus sonhos mais extravagantes. Você prometeu, Bichano. Amanhã. Amanhã, mestre. Boa noite, gato. Boa noite, mestre. E então o gato fez uma visita ao palácio do rei fortuito, a outra parte do plano. Puxa vida, ninguém mais me traz belos presentes. Eu lembro dos velhos tempos, quando eu tinha um exército. Antes da época difícil e do ogro, eu ganhava tantos presentes. Atenção, 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 o rei e os cortesãos estão falando sobre o ogro malvado. Quem é que vai lá? Atenção, atenção. Um gato se aproxima. Um gato. Deixa eu passar pela entrada dos criados, ou pela entrada dos animais domésticos. Nós temos uma entrada para eles, não é? É um gato de chapéu, senhor. O gato de chapéu. Eu me lembro dele, sim. Atenção, atenção, esse gato usa botas. Botas? Esqueça minha ordem anterior. Obviamente é um gato rico. Traga esse gato atrevido até mim. Eu saúdo humildemente poderoso rei. Por que tenho que receber um porco como você? Que tipo de gato é você, vindo até mim, atrevido e cheio de pompa? É um gato grão fino? É grande demais para suas botas. A alteza, estou aqui em nome de meu senhor, seu servo, o jovem e viril marquês de Carabás, que me enviou para apresentar a sua majestade os mais sinceros votos de lealdade, fidelidade, humildade, afinidade, veracidade, devoção e respeito. Que tipo de presente é esse? Para mim? É um cavalo! O corcel mais possente que meus olhos já viram. Por favor, diga a marquês de Carabás que eu vou aceito o seu presente com prazer, afinidade, etc, 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 e o resto. E será que alguém pode prender essa coisa antes que destrua o resto do meu castelo, amigo? E então? Então eu me introduzi ao rei. E como ele é? Um gigante entre os homens? É tão brilhante que cega os olhos com sua beleza? É mais poderoso que um dragão, mais rápido que uma lança veloz? Ele derruba árvores grandes com um único golpe? Esqueci de reparar. Esqueceu de reparar. E a princesa? Me fale da princesa. Leve, leve como o ar? Quente como o verão? Suave como a chuva da primavera? Macia como o feno? Ah, uma princesa? Sinto muito, mestre. Esqueci de reparar. Esqueceu de reparar no rei. Esqueceu de reparar na princesa. Me diga, gato distraído, em que você reparou? Nos ratos. O castelo está cheio de camundongos, mestre. Ele é baixo, gordo, velho, jovem, magro, bonito ou feio? Como é que é ele, esse Marquês de Carabás? Seu velho ditado, você pode descrever um homem pelo seu gato, então Marquês de Carabás é notável. Notável, querida. O ditado não é, você pode descrever um pergaminho por seu laço. Não, 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 mas aí vai. Você pode levar um dragão à luta, mas não pode fazê-lo cuspir fogo. Cheque. E tal, um covarde jamais conquistou uma bela princesa. Cheque. O seu Marquês de Carabás é covarde. Se não é, por que não veio nos visitar? Ou mais vale prevenir do que remediar? Convidei-o três vezes. Quando o gato nos trouxe o corcel, eu o convidei, mas estava caçando. Quando o gato nos trouxe o veado, eu o convidei, mas ele estava fora numa expedição. Quando o gato nos trouxe o ganso que punha ovos de ouro, convidei-o de novo, mas ele estava fora numa cruzada. Se o veado não tivesse perseguido o corcel que pisou no ganso que punha ovos de ouro, agora seríamos ricos. A vida não é sempre um mar de rosas. Desculpe eu insistir tanto, papai, mas estou para fazer vinte anos mais dez. É, eu sei. E onde está o meu príncipe? Quando é que ele chegará? Um dia. Dificilmente, pai. Dificilmente. Desde que o ogro malvado tomou sua terra e devorou seu exército, somos o reino mais pobre da terra. Nunca tivemos um príncipe para jantar. Nunca tivemos um convidado para jantar. Muitas vezes nem temos janta. E quando tem, quem prepara? Eu. Eu, a princesa Louvínia. Que princesa faz sua própria comida? Sem falar na comida do rei, dos conselheiros, dos cortesãos e dos arautos. Atenção, atenção. Os arautos estão com fome. Os arautos estão com fome. Os arautos estão com fome. Ei, você. Ei, gato. O que está fazendo com a minha porca? Ah, você diz que esta porca é sua, meu caro fazendeiro. Sim, claro, claro. Esta porca é minha. E é o orgulho deste distrito. Esta porca é tão grande quanto uma casinha. E agora, antes que eu enfie o forcado na sua pança, é melhor explicar o que esta fazenda é meu terreiro. Você sabe da terra de quem está sua porca? Minha terra. Este é o terreiro da minha propriedade. Muito interessante. Meu amo, o ogro, vai achar isto muito interessante. Com certeza, você pode provar ao meu amo, o ogro, que esta terra é sua. Ogro terrível e assustador. Sim, ele mesmo. Que acorda antes do sol raiar e destrói, queima, bilha e volta para casa e come mil e duzentos ovos e cem quilos de toicinho e nunca fica satisfeito. É este o meu amo e, por ordem dele, sua porca será o doicinho dele. Eu posso lhe oferecer uma porca menor? Se interessaria pela barrigada do porco? Você está sugerindo para eu dizer ao meu amo que está lhe oferecendo porcas de segunda? Pois diga, seu amo. Bom apetite. Ah, sim. Bom apetite. O gato voltou. O gato do marquês de Carabás aproxima-se do rei com uma porca-viva e um camundongo morto. O gato do marquês de Carabás se oferece para livrar o reino dos camundongos. Mas, camundongos, você é um gato maravilhoso, bichano. Sou apenas seu humilde servo, senhora. Você é bem elegante para um gato. Seu amo também é elegante assim? Oh, e eu sou menos do que ele em tudo. Até para caçar ratos? Escreva seu amo para mim, gato. Oh, ele é desse tamanho. Ele é alto? Mas estou mais interessada na força do que na altura. Oh, ele é forte. Quer que eu diga quanto? Assim. Assim. E dessa altura? Está bem, está muito bem. Mas eu estou um pouco mais interessada no charme do que na força. Oh, o charme? Oh, meu amo pode convencer o vento laste para soprar a oeste. Ele consegue convencer o sol a brilhar, a noite e a lua a brilhar de dia. Seu amo tem talento? Oh, meu amo sabe cantar. Oh, la, 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 la. E sabe tocar síntara? Então, seu amo é pau para toda obra? Ele não é sério? Oh, ele é muito sério. Muito sóbrio. Muito, muito sóbrio, sóbrio. Ele é sóbrio? Espero que não seja tanto a ponto de não ter senso de humor. Aquele rapaz? Estou brincando, irmã. Quer dizer, aquele rapaz, ele é tão engraçado. Não que ele seja um palhaço, mas... É engraçado. Isso soa tão perfeito que eu receio que ele seja perfeito demais. Eu não gostaria de um homem tão perfeito. Não deve ter boa aparência. E boa aparência é mais importante para mim do que altura, força, charme, talento, humor e sobriedade. Você não concorda? Enquanto o gato estava no palácio, Edgar ficou para praticar boas maneiras, como um marquês. Mestre, mestre, acorde, por favor. Me deixe sozinho. Passei a tarde feito bobo e preciso descansar. Mas, mestre, amanhã você vai encontrar o rei. E ainda há mais uma lição a aprender. Aprendi o que é necessário para ser um bom senhor. O que mais eles querem? Os aristocratas nunca dormem? Oh, mestre, preciso aprender a ser um bom companheiro. Um bom companheiro? Para que preciso aprender isso? Bem, para as ocasiões em que estiver na companhia de seus colegas aristocratas. Não conheço nenhum, conheço você. Então seja bom para mim. Não quero. Quer sim, mestre. Não. Quer sim. Não. Quer sim. Quer sim. Eu não sei como. Está bem. Nunca fui um bom companheiro para ninguém. Olhe-me nos olhos. Eu sabia que ia dar nisso. Oh, mestre, vamos. Não consigo. Consegue sim. Não. Eu vou piscar. Você tem que piscar até conseguir me encarar, mestre. Meu pai me encarava, meus irmãos me encaravam. Não vai conseguir se não tentar. Não. 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 Como posso encarar um gato? Daqui a pouco vai querer que eu aprenda a cumprimentar. Segure a minha pata. Eu não. Meus irmãos sempre gozavam do meu cumprimento. Não sou bom nisso. O aperto de mãos dos outros é sempre mais forte que o meu. Oh, mestre, se você não consegue encarar um gato, certamente conseguirá apertar sua pata. Você acha? Você não vai saber enquanto não tentar. Se ganhar, não conta para ninguém. Será o nosso segredo. Não consigo. É muito difícil. Está bem. Vou tentar cumprimentar. Mas não encarar. Mestre, é um aperto muito firme, mestre. Está bem, mestre. Você está esmagando a minha pata. Cabe a boca, gato mioli. Olhe, está bem. Atenção, atenção. O rei e a princesa foram convidados para passar o fim de semana no campo, no castelo do Marquês de Calabás. Olhe para isto. É nisso que dá ficar cozinhando, limpando e lavando pratos e ninguém me costura nem sequer no arvental. Como posso encontrar o Marquês nesses trapos? Que tal este? Que tal este? Deixa eu ver. Este está bonito. Está mochado de carne. Veja, não pensar. Seus cortesãos são bem mais vestidos do que eu. Se apresentam bem melhor do que eu. E você? Você também não tem nada. Temos que nos vestir, afinal, seremos vistos em público. Então, está bem. Não fui vista antes, então eu não preciso ser vista agora. Fico melhor usando um barril do que estes trapos. Trapos! Trapos! Atenção, atenção. A princesa está rasgando todo o seu guarda-roupa. Oh! Este não fica mal. Na verdade, poderia... Poderia ficar bem com... Com este. Que este não ficaria mal com... Com este aqui também. Este combina com... Com este. Fica perfeito. Vamos, vamos! O que estamos esperando? Enquanto o rei e a princesa iam encontrar o Marquês de Carabás, o gato e Edgar partiam confiantes para a próxima etapa do plano. Eu estou achando que isto não vai dar certo. Eu posso te fazer uma pergunta? Eu tenho o meu plano, mestre. Onde está o meu castelo? Mestre, eu tenho o meu plano. Você tem belas roupas, mas eu uso trapos. Onde estão minhas roupas? Isso está incluído no meu plano, mestre. Levante-se e fique ereto. O Marquês de Carabás precisa ter boa postura. Sorria! O ogro tem muito ciúme de que entra nas suas terras, gato. E nós estamos na terra dele. Exatamente, mestre. Faz parte do meu plano. Você disse ao rei que eu sou dono desta terra, mas ela pertence ao monstruoso ogro. Não vamos nos meter em crenca? Você está olhando para baixo, mestre. Não confia em mim? O que eu faço com você? Agora, entre no buraco, mestre. Faz parte do plano. Agora, tira o resto da roupa e dê para mim. Faz parte do plano. Eu queria saber mais sobre o plano. Oh, por favor, corra, mestre. Não temos muito tempo. Mestre, o que quer que lhe aconteça nos próximos minutos? Tente-se sair com força, charme, bom humor e sobriedade. Senhor, socorro! Socorro! Atenção! O garfo está chegando pela estrada. Pedindo socorro. Senhor, 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 socorro, senhor, calamidade, meu senhor. O Marquês de Carapaz estava minutos atrás vindo para cá para cumprimentá-lo e levá-lo até sua terra quando foi abordado por ladrões que roubaram suas roupas e o enterraram num buraco ao lado da estrada. Eram ladrões altos, baixos, gordos ou magros? Temos que correr para salvar o sempre corajoso, mas num momento assustado, o sempre sem medo, mas agora derrotado, o Marquês de Carapaz. Para a estrada, cocheiro, vamos! Atenção! Sua majestade vai salvar o seu hóspede, o Marquês de Carapaz. Sua majestade, rei fortuito, meu senhor, o Marquês de Carapaz. Como vai? Faz parte do plano. Sua graça, princesa lovinha, meu Marquês, senhor de Carapaz. Não estou bem certa de que essa forma de nos encontrar tenha sido boa. Você gosta de passear em volta do lago ao cair da tarde? Eu gosto. Gosto de tomar sorvete e lambar o prato quando termina. Eu gosto. Você gosta de se esconder embaixo dos lençóis e fingir que é sua casa? Eu gosto. Alteza, as roupas do meu senhor foram roubadas. Não faz mal. Meus súbitos irão buscar roupas para ele. Alteza, o carro do meu senhor foi roubado. Fique calmo, gato leal. Ele irá comigo e com a princesa lovinha no coche real. Será um prazer continuarmos a viagem juntos. Oh, mas que lindo cenário. É dele? Oh, tudo dele. Gostaria de ir conosco na carruagem? Perdoe-me, senhor, mas eu preciso preparar o castelo Carapaz para sua chegada. Oh, com licença, senhor. Vai, vai. Você gosta de cavalgar? Eu gosto. Você gosta de jogos? Eu gosto. Gosta de torneios. Eu gosto. Atenção. A princesa Lofínia e o Marquês de Carapaz estão indo muito bem. Atenção. A princesa Lofínia ficou levemente rumorizada. Que estranho é esse que vai para lá na terra do ogro malvado? Cuidado com a fúria do ogro. Fuja para os medrosos. O terrível ogro tem olhos atrás da cabeça e nos deixa na penúria e servidão. Cães desliais. Sou servo do glorioso e bondoso ogro. Eu estou aqui em missão. Eu disse ogro? Eu não disse, ogro disse. Você disse ogro? Não, eu disse bogro. É uma espécie de árvore. Oh, cuidado com essa árvore. Se o grande bogro cair em você, é melhor fugir do vento. De qualquer jeito, é um bogro. Não é suficiente. Sua alteza, o rei fortuito, está além da montanha em viagem para visitar o ogro e seu castelo. Com certeza, ele irá parar para admirar as terras do ogro. Sua alteza perguntará a vocês quem é o dono desta terra. O ogro? O grande e glorioso ogro é dono desta terra. Sim, ele falou verdade. Não, vocês não vão responder isso. Se não, seu bondoso e caridoso ogro irá reduzir-los a pedacinhos. Pedacinhos? Pedacinhos. É desejo de nosso forte e verdadeiro senhor, o ogro, que o rei que é ciumento das terras que não são do seu domínio, não seja informado quem é o verdadeiro dono desta propriedade. Assim, todos poderão passar o fim de semana tranquilo no campo, longe de ciúmes, disputas e falta de educação. Entretanto, se a pergunta for de quem é toda esta terra, a resposta de vocês será uma só. Apenas uma resposta. Se não preferirem virar pedacinhos, não é? Oh, não, não, não. Não? Do Marquês de Carabás. Marquês de Carabás. Quem é ele? Quem é? Também não. Está bem. Vamos tentar novamente, bem devagar. Venham, venham, venham. Bem devagar. Você gosta de torneios? Eu gosto. Já perguntei se você gosta de cavogar? Eu gosto. Já perguntei se você gosta de sorvete? Eu gosto. Bora, corruagem. Eu quero esticar as pernas e olhar este lindo cenário feito para um rei. Você detesta escuro? Eu detesto. E você? Eu detesto. Não tem nada para fazer no escuro. Você gosta de pudim real? Não. É porque você não é da realeza. Já disse. Servos encurvados e magros por tantos anos de trabalho. Vocês estão tampando a minha visão. Saiam. Não. Esperem. Voltem. Antes de vocês saírem, informem a sua majestade. Quem é o dono desta terra extraordinária? Não é o ogro. Esqueci. Não, não é o ogro. Não, 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 não. Com certeza não é o ogro. Com certeza esses idiotas querem dizer carabás. Então é tudo isso até que os olhos... Percam de vista? Faz parte do plano. Você gosta de fartura? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, você diz assim? Ah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai potas, malditas potas escorregadas Oh, oh, nada mal, senhor ogro. Ah, você gostou? Achei um charme. Um charme? No máximo divertido. Eu não assustei você. Conseguiu prender minha atenção. Mas meu amo se transforma em leão muitas vezes. E acaba sendo chato depois de um certo tempo. Eu nunca chatei ninguém antes. Muito menos um gato. Se eu comesse você agora, não chatearia mais. Não é uma excelente ideia comer você agora. Não é uma excelente ideia. Você não me deixou terminar? Você não me deixou terminar? Só um ovo, não preciso deixar. Ah, mas meu amo pode se transformar num elefante e esmagar o seu leão. Ele pode o quê? Esmagar, esmagar. Se é um ovo. Esmagar, esmagar. Esmagar, esmagar. Esmagar, esmagar. Esmagar, esmagar. Esmagar, esmagar. Enquanto você estava brincando e pisoteando com muita eficiência... Esmagar, esmagar. 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 Divirta-se com as histórias engraçadas de Shaw, o Carneiro. Hoje, 4h50 da tarde. Dormir cedo e uma boa noite de sono ajudam a ter mais disposição para brincar e estudar durante o dia. Dormir cedo e uma boa noite de sono ajudam a ter mais disposição para brincar e estudar durante o dia. Dormir cedo e uma boa noite de sono ajudam a ter mais disposição para brincar e estudar durante o dia. Dormir cedo e uma boa noite de sono ajudam a ter mais disposição para brincar e estudar durante o dia. Dormir cedo e uma boa noite de sono ajudam a ter mais disposição para brincar e estudar durante o dia. Dormir cedo e uma boa noite de sono ajudam a ter mais disposição para brincar e estudar durante o dia.